Eu tenho alguns projetos de automação doméstica por hobby e alguns tem inclusive vídeo no YouTube e nesse meu projeto atual eu estou querendo integrar o Kinect para poder controlar alguns aplicativos ou algumas... a luz, por exemplo, por gesto então o Kinect está ali em um dos cantos do meu escritório mesmo sendo pequeno eu consigo mapear ele bem então a ideia é, eu aponto para a luz e ela desliga eu aponto novamente para ela e ela liga vou mostrar um pouco do sistema aqui como é que ele foi feito então tem o Kinect aqui dá para ver que é um quarto bem pequeno então o mapeamento é meio prejudicado então aqui eu mapeei o mapa de casa, a luz e aqui o meu esqueleto e eu dei uma estendida nos meus braços eu coloquei aqui para... se meu braço estiver apontando para a luz por cerca de meio segundo ele desliga então, por exemplo apontei, desligou apontei de novo, ligou apontei bugado, desligou e de novo, ligou bom, é a primeira versão, ele tem bastante coisa para otimizar e a próxima ideia é fazer com que eu por gesto também consiga dimerizar, por exemplo aqui nesse meu controle aqui eu já consigo dimerizar então a ideia é por gesto também dimerizar tudo isso funciona como? o computador se comunica via wireless com essa plaquinha aqui que está ligada por enquanto na rede elétrica nessa gambiarra a ideia é tentar esconder isso bom, é isso por hoje e assim que eu tiver mais progresso eu vou postando no YouTube eu espero que